Concessionária Águas de Terezina está articulando uma série de ações para garantir o abastecimento de água nos meses mais quentes do ano. Uma dessas medidas, por exemplo, já passa a ser executada neste final de semana. Por conta disso, 80% dos moradores de Terezina ficarão sem o abastecimento de água no domingo. Mas a gente vai entender melhor a partir de agora. Olá, para você que acompanha o Conversa Franca, Beatriz, é isso mesmo, cerca de 80% da cidade deve ficar sem o abastecimento de água neste domingo. É uma parada programada da estação de tratamento de água que começa por volta de meio-dia e vai até por volta de meia-noite, já deste domingo, dia 14. Olha, essa ação faz parte de um plano preventivo para o período mais quente do ano que já se aproxima, o chamado BR-Obró. A gente vai explicar o porquê dessa pausa agora com o gerente de operações da Águas de Terezina, Murilo Formiga. Seja bem-vindo à nossa programação. Murilo, por que essa parada é necessária? O que se estuda aqui na estação de tratamento? Boa noite. Essa é uma parada que faz parte do plano de prevenção do BR-Obró. Nós realizamos esse plano para poder realizar uma manutenção na estação de tratamento, onde vamos fazer uma limpeza, uma manutenção dos equipamentos elétricos, da subestação, além de ativar um novo quadro de comando para as máquinas bombearem a água para a cidade. Então, esse quadro é mais robusto e vai aguentar mais esse período mais quente do ano. Então, essa parada é essencial para isso, para que a estação possa funcionar constantemente, não tenha paradas futuras e não tenha manutenções emergenciais. Nesse período do BR-Obró, que o consumo aumenta em 30%. Pronto. E nesse período as pessoas costumam usar mais água, né? Qual é a orientação para nesse domingo? Quem vai ficar sem água em casa? O que fazer? Nós escolhemos o domingo, a partir do meio-dia, nós sabemos que esse período é o dia de menor consumo da semana. Então, depois do meio-dia no domingo, o consumo de água na cidade diminui. E é um período que também tudo está fechado, né? O centro, as escolas, nada está funcionando, então o consumo de água é menor. E a população, ela consegue estar em casa para reservar a água, para ela utilizar nesse período que vai ficar sem. Então, nós orientamos que a população reserve a água para esse período na parte da manhã e utiliza ele de forma consciente no período da tarde até a noite, para que quando volte o abastecimento de água, ele volte mais rápido, preenchendo a rede, atendendo primeiro as regiões mais baixas, depois chegando nas regiões mais altas. E a população possa utilizar a água de forma consciente, porque ela vai voltar assim que terminar a manutenção. Murilo, a gente tem o chamado BR-Obró aqui, que é o período mais quente do ano. O que a gente observa do consumo de água nesse período aqui na capital teresina? Nesse período, além do consumo aumentar em torno de 30%, as temperaturas também ficam mais altas. Então, os equipamentos acabam se estressando mais. Então, eu tenho que funcionar eles com uma constância, com um período maior, no esforço máximo deles. Então, por isso que a gente faz essa manutenção antes. Essa manutenção preventiva é poder aguentar esse período mais quente do ano, que eu vou utilizar meus equipamentos no máximo. E porque a população vai demandar esse consumo de água. Então, eu preciso ter essa manutenção para conseguir trabalhar com ele ao longo do ano. É como se fosse fazer uma manutenção preventiva num veículo para uma grande viagem. Vou fazer a manutenção para poder aguentar essa viagem aí do BR-Obró. Tá certo. Então, obrigada pelas informações. A gente vê que o desabastecimento nesse domingo é algo necessário para a gente evitar problemas lá quando chegar o BR-Obró. Então, tá aí a orientação no sabadão. Vamos resguardar a água aqui no domingo. A gente vai ter essa pausa aí programada. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália. Exatamente. Já imagino que muitas dúvidas surgirão. Tem mais informação sobre essa falta de água no domingo, essa falta programada, no portal a10mais.com. Não temos como precisar exatamente em quais bairros irão faltar água. Mas, considerando que é 80% dos bairros, então, é quase que a cidade inteira. Então, vale a orientação para todo mundo. Os serviços vão começar por volta do meio-dia e a previsão de término desses serviços é meia-noite. Então, a partir de meia-noite, a água deve voltar de maneira, assim, gradativa nos bairros. Então, a orientação, de fato, é a reserva de água. Esta ação vai incluir a modernização do sistema de bombeamento, limpeza da estação que é necessária e a manutenção de painéis elétricos da subestação de energia. Entre as ações realizadas pela empresa dentro desse plano de prevenção, ao longo dos próximos meses, estão algumas. Instalação de cinco novas unidades de bombeamento, perfuração de dois novos poços, 41 interligações no sistema, substituição de mais de mil metros de ferro de rede, de ferro PVC. Extensão de três mil metros, mais de três mil metros de rede de abastecimento, modernização de equipamentos, construção de cinco poços, extensão de outros 1.120 metros da rede. Então, percebam que são várias ações, por isso, se desabastecimento em quase 80% dos nossos bairros.